Fala galera, aqui é o Volta com invasão dupla em leste, daí galerinha, porque se bateu oito horas, bateu invasão, vamos ver o que que tem aqui de bom, já vai deixando o like, inscreva no canal, compartilhe com o amigo e bora, que bora, que bora, porque eu quero coisa boa, e se foi, se foi, se foi, lembrando galera, a gente tem vídeo de horas da manhã, duas da tarde, cinco da tarde, oito da noite, e oito da noite, aqui, com invasão, vamos ver aqui, ó, ó, baseia minúscula, bate nos dois espinhos, bate nos dois espinhos, tava ali, não teve como, não teve como, apesar que eles espinhos ali, galera, eles nem são espinhos, né, eles são umas lanças, né, quem falou que ele é espinho, tava doidão, né, que não é espinho, é lança, ó, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, vai solta, vai, desce aí, desce, vai descer não, desce na moto, tá doido, tá doido, eu gostei muito dessa moto aqui, achei ela muito top, motinha aí, idêntica, galera, nem vou falar idêntica, mas é, é bem próximo aí da KTM, ó, inspirado aí na KTM, aí, uma moto da vida real, vamos aqui, ó, você, 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 já apega um tanto ali, ó, já foi um tanto de coisa, já foi um tanto de coisa, esse bolzão do meio, uma torre, ele já, já, já a ponto de ser fabricada, ó, aqui já tem coisinha, é zumbi, eu nem vi com o barulho que tava, é zumbi, ué, zumbi, parece que eles demoraram pra chegar ali, ué, mas assim, ó, zumbi, mas assim, cadê? Não apareceu nenhum no mapa, Na hora de zumbi não Na hora de zumbi não chegaram e morreram Vamos pegar uma machadinha Comida 20 pilhas Sucata e a gente usa muito pra queimar e fazer Ferro que a gente usa Demais, demais, demais Vamos aqui Você, você E vamos aqui Quebre, 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 quebre Quebre, quebre Você, você E beber água Ok, quebre, quebre, quebre Vamos que vamos Você E você E aqui, o que temos aqui Zumbizeira, zumbizeira Nossa senhora Detona esses bichinhos aí Tá doido Ó Só tiro, só no tiro Só no tiro Ok, ok Aqui Aqui Quebro Tá Tem coisa aqui que eu quero Tá Tem coisa aqui que eu quero Ó Bate aqui Bate, bate, bate Aqui E Pronto E aqui E aqui E aqui Vazio 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 Ó Ó Vou tomar porra Duas vezes ainda Falar que eu vou tomar uma porrada ali toda hora do espinho Mas também foi duas Ó Machadinhas aí voltam Pra que a gente gasta os trenzinhos pra fazer ela Então Vamos voltar Ó Aqui tá vazio, né E aqui Pilhas Muita madeira Né Ferro Essas madeiras aí Talvez vá Vamos ver o que que tem aqui Ó Item de cura Cenoura Aqui Por enquanto Nada Aqui Nada Aqui Nada Nada E aqui Ah Aqui ó Alumínio É o alumínio que eu tava na mente que faltava alguma coisa Ó E madeira Madeira Então vamos lá Deixa eu ver aqui ó Se eu vou trocar alguma coisa aqui Ah Trocar essa madeira por essa Com certeza Com certeza Você aqui ó Por você E tá de boa Não Não tá de boa Não tá de boa Por quê? Porque cabe mais Eu não sei se é mais madeira Deixa eu ver se tem mais madeira dessa Senão a gente vai pegar esse pedaço de pano aqui ó Acho que é isso galera É isso aí É isso aí Tá de boa Tá de boa Tá de boa Já consegui o meu Bastante itens que eu uso E isso que importa tá Que aí diminui o meu trabalho farmando Volta agora com o vazão de vingança Entramos aqui no invasão de vingança E uma basezinha Um trenzinho em cima E o Scarlet já foi fazer um xixizão E uma basezinha aqui ó Basezinha aqui Basezinha aqui Uma zortinha aqui Uma parede level 4 Dois banheiros Rapaz Pra que que faz O jogo te permite fazer dois banheiros Eu nem lembro se a gente pode colocar dois banheiros Mas não faz sentido né A gente não tem tanto Por que que moram duas pessoas aqui Enquanto uma tá lá Uma tá de lado Ou tá do outro É isso aí Agora eu fiquei na dúvida Se o jogo permite Porque as bases de vazão Elas não seguem as mesmas regras Da nossa base tá Então tem umas coisas diferentes assim Mas agora eu não lembro Se a nossa base permite Colocar dois banheiros Depois eu vou ver Que não precisa A gente não Não tem Dá pra usar os dois ao mesmo tempo né Vai ter que usar o um E sair dele e usar o outro Será que você pode usar o mesmo A hora que você quiser E quantas vezes você quiser né Só ter garrafinha de água ali Ó Vamos aqui ó Aqui eu já abri Esse daqui ó Não Na verdade eu tinha aberto esse E agora esse Tá doido galera Esse aqui já vim três em ruim hein Essa base aqui já vi que Vai ser Essa Você volta Você invadiu a base Vardir Como que ela foi Foi É isso que a base foi galera É isso que a base foi Ó Vai deixa eu quebrar o baú aí Ó Esse aqui é um É um cofre Ih rapaz É um cofre Ou seja Menos um Do que eu pensei Que ia quebrar Ó Esse aqui pelo menos Veio mais coisa ó Esse aqui veio Pelo menos mais coisa Quatro bilhetes vermelhos Esse aqui pelo menos Veio mais recheado Que eu falei Ah não vai ter nada Nessa invasão Não vai ter nada E como que pode Entrar em desse Novamente voltando Minhas machadinhas aí E você Você E tá de boa Vamos aqui ó Não e eu vi assim Vou levar Agora que gasta Que tá acabando E vou levar Uma espada também né Porque vai acabar Nem precisou de usar Vamos pegar aqui ó Os itens que eu Utilizo no momento Né E os outros Não Esse aqui Ah esse aqui Esse aqui fica Os outros ali Eu nem tô Usando Ó aqui ó Clica em pegar tudo Tá Aqui ó Clica em pegar tudo Essa frutinha Já vai simbora Me dá Isso aqui O telo Pra quem tá O telo Pra farmar é bom Isso aqui ó Passando despercebido Isso daqui ó Ah foi isso aqui ó E Cordinha no lugar de você Vou tomar essa água Pegar mais três garrafas vazias E fechou galera E fechou Né Então essa base Ela foi É isso aqui ó Apesar que o último baú Foi menos É tipo isso Dê seu like Eu sou o Balto Te vejo no próximo ano Se você quer ganhar Mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo Que eu fiz somente Essa semana No Kawai Vendo vídeos E convidando amigos E esse outro saldo Galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição Galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta Galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição Do vídeo Vai entrar na página Do TikTok Você vai baixar O TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha Lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar Cada aplicativo E usar o código De convide Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando Dinheiro hoje mesmo E sacando Na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Dicas do Bolta